A exatos, três meses atrás, eu tava sofrendo bullying no meu trabalho. Os caras não acreditavam em mim. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro. Garim, tá vendo? Garim, garim. Eu sou o Garim. Vou me dar mesmo. Fala aí, bebê. Agora? Agora. Fala aí, bebê. Agora. Que vergonha. Garim, eu vou pra cá. Fala, olha. Aí, agora olha só. Olha só. Esse vídeo aí, eu gravei, foi em 2011, muito antes, né, de pedir as contas desse emprego aí. Esses eram os meus colegas de trabalho. E eu passava quase que o dia inteiro cantando a trilha sonora do curta-metragem que eu queria rodar, junto com o meu amigo Marco Aurélio. Eu sou o Garim, o homem da limpeza urbana, aquele que limpa a cidade. Foi ele quem escreveu a canção e na voz dele o violão ficou muito bacana e a música ficou na minha cabeça. Eu ia trabalhar e voltava do trabalho pensando no dia que eu iria, de fato, começar a produzir um curta-metragem, a produzir e trabalhar com isso, com produção de vídeo e edição. Era algo que, na minha realidade, naquele momento, estava um pouco distante, né? Por conta do acesso, que era muito difícil naquela época a ter condição de estudar audiovisual, estudar edição de vídeo. E a internet me ajudou bastante naquele tempo. Em 2011, eu tinha apenas a câmera aí, ó, do meu celular, que eu fazia os vídeos com os colegas no trabalho, mas eu tinha, dentro do meu coração, uma vontade muito grande mesmo de poder trabalhar com isso. Foi quando eu precisei entender que aquele ambiente não era o ambiente que eu iria dar o pontapé inicial e, de fato, começar a trabalhar com produção de vídeos. Foi quando eu tive que tomar uma decisão, ou eu continuo, né, como um padeiro profissional, nada contra a profissão, tá? Eu gosto muito, ou eu iria viver o meu sonho, que é isso aqui, ó, tudo que você tá vendo, é cenário, câmera, é edição, eu amo isso. E eu acho que essa foi a decisão mais acertada da minha vida, que no primeiro mês que eu saí daquele trabalho, eu mudei de cidade e eu pude começar a trabalhar com produção audiovisual, de fato. No começo foi bem complicado, foi bem difícil, porque toda mudança, ela é desconfortável, mas deu muito certo. Deu tão certo que, em um ano depois que eu tomei a decisão, as coisas começaram a acontecer. Eu consegui a minha primeira câmera, eu consegui gravar o primeiro curta-metragem, usando a trilha sonora aí do meu amigo Marco Aurélio. Eu sou o gari, o homem da limpeza urbana, aquele que limpa a cidade, o que mantém ela sempre bonita. Eu sou o gari, o terreiro da rua, da praça, da praia, do parque, da escola, do hospital. O gari é fenomenal. E foi muito bom, porque esse filme, ele conseguiu me projetar pra outras pessoas verem o meu potencial enquanto artista, enquanto profissional, enquanto produtor de audiovisual. Depois teve matéria no G1, falando da exposição fotográfica que eu fiz com os frames desse filme aí também. E foi muito bom pra dar o pontapé inicial e eu me descobri enquanto produtor de audiovisual e hoje tá aqui compartilhando o meu conhecimento com todos vocês. Talvez você tá aí pensando como começar, não tem noção do que que precisa ser feito, ou como que eu vou conseguir o primeiro cliente, ou como que eu vou me projetar pra que outras pessoas possam olhar pra mim como profissional e querer me contratar. Então eu já passei por tudo isso, entre erros e acertos, hoje eu tô aqui. E falar pra você assim, ah, é fácil? Não, nada é fácil na vida, tudo é difícil. Mas o que fez toda a diferença foi eu ter buscado o conhecimento em primeiro lugar, tá? Antes de comprar equipamento, antes de pensar em aumentar a minha estrutura, antes de pensar em caçar qualquer cliente, eu antes me preparei. E o preparo, ele faz você se sentir seguro pra tomar as decisões certas, porque várias oportunidades irão surgir no meio do caminho. Eu poderia ter escolhido ficar na minha zona de conforto, lá com os meus amigos, excelentes pessoas, mas ali eu não iria realizar o meu sonho, eu não iria conseguir dar um pontapé inicial pra realizar o meu propósito. Através desse curta-metragem, eu conheci o professor Maurício Camargo, a gente iniciou uma parceria, uma sociedade, e até hoje essa parceria, ela tem gerado bons frutos, que eu mudei a minha mentalidade, que eu passei a entender melhor o meu propósito, e hoje eu tô aqui compartilhando com vocês. Aqui no meu canal tem uma série de vídeos chamada Aprendendo a Editar do Zero em Adobe Premiere. Esse é o pontapé inicial que você precisa ter, pelo menos conhecer uma ferramenta. Mas esse universo de produção audiovisual não é só conhecer ferramenta, e sim aplicar conceitos que farão você ter um diferencial enquanto profissional de audiovisual. Eu tenho alunos que me perguntam o seguinte, Eric, qual é a melhor câmera que você indica, né, pra poder começar a ver que você fez um curta-metragem, tá com um aspecto bem cinema aí, e eu digo, olha, a melhor câmera que você pode começar hoje a trabalhar é o seu próprio celular. Eu lembro que em 2009 eu fiz o meu primeiro longa-metragem, todo com uma câmera de celular. O nome desse longa-metragem seria Lobisomem da Meia-Noite, mas o celular, tendo as suas limitações técnicas e muito óbvias, ele não iria conseguir filmar a noite sem auxílio de iluminação. E outra ficaria horrível, porque o celular ele filmava numa resolução bem baixa. Então nessa época eu tive apoio dos meus primos, dos meus amigos, até da minha falecida avó. E por que eu estou te contando tudo isso dessa forma? É porque para as coisas acontecerem na minha vida, demorou um certo tempo. Tudo que você fizer no sentido de adquirir uma nova habilidade ou um novo conhecimento ou técnica, vai exigir o seu esforço, vai exigir o seu tempo. E como o tempo não é infinito e é o único recurso mais valioso que nós temos, errar nem sempre é uma boa opção. E por falta de conhecimento, a gente acaba errando mais que acertando. E tem alunos que me perguntam, Eric, como que eu faço para conseguir o meu primeiro cliente e ganhar dinheiro de fato com produção audiovisual? Grava bem essa frase. Quem me falou ela foi o professor Maurício Camargo. Ele falou o seguinte, Essa frase marcou, eu entendi logo de cara que eu não terei uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão em ninguém. Mudei minhas redes sociais, não fico militando em prol de política, de religião ou de causa nenhuma. Logo assim, as minhas redes sociais são para divulgar o meu trabalho e compartilhar o meu conhecimento. E eu me identifico dessa forma. E na captação de clientes, o teu cliente, ele não quer saber da sua opinião sobre religião, sobre política ou sobre qualquer outro tema mais sensível. Ele quer saber se você é um cara capaz de resolver um problema que ele tem. Na maioria das vezes, ele não sabe editar e precisa de alguém que faça esse trabalho com excelência. Uma vez que você entende isso, vira a chave, você consegue prospectar melhor os clientes e você passa a ser visto de fato como um profissional que se preocupa com o resultado do teu cliente. E mais e mais pessoas vão indicar o seu trabalho. Aconteceu comigo e até hoje eu recebo vários pedidos de orçamento. Agora você imagina o Eric de 2011 vendo esse vídeo aqui do futuro. Talvez ele iria olhar esse vídeo e não iria acreditar em tanta coisa boa que aconteceu. Várias mudanças positivas na vida dele. Talvez seja você, esse o Eric de 2011, está trabalhando em um trabalho que não gosta ou não está tendo muito apoio ou está tentando se colocar no mercado, mas não sabe por onde começar. Lembre-se, primeiro comece com o preparo, pois o conhecimento vai abrir portas para novas oportunidades e possibilidades que antes você não conseguia enxergar. Essa mensagem que eu deixo aqui nesse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa sua curtida, marca um amigo, manda esse vídeo para ele, talvez ele precise ouvir o que eu falei aqui e eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar o seu amigo também. Sobre o meu curso, está aqui no card acima, acessa aí, assiste as três aulas, você vai estar pronto depois para editar qualquer tipo de vídeo no teu computador. Erick, eu não tenho computador, eu só tenho celular, o que eu faço? Calma que eu separei para você esse mini curso, editando no celular do zero. Clica no card acima que você vai ser direcionado para esse mini curso, você só precisa do seu celular para entender como que funciona a edição. E ó, desiste não, só depende de você. E ó, desiste não, só depende de você. E ó, desiste não, só depende de você.